Glitch da atualização, vocês amam esse quadro assim como eu. A atualização é boa e grande, ainda estou evoluindo o nível do meu gorila, e em alguns dias vocês irão ver ele no 200. Já é comum em toda nova atualização do Wildcraft, ele ficar todo bugado. E o que mais esse jogo tem é bug? Parece que eles não tem uma equipe de teste, e quem testa novas atualizações é os jogadores. Eles testam, mas acabam passando alguns bugs. Você chama aquilo de alguns. Vamos admitir que são muitos bugs e erros para uma atualização só, e os erros dessa atualização são os melhores, me fizeram rir muito. As maioria das imagens e vídeo mostrados aqui, são da fonte do Discord server oficial do Wildcraft. Vamos começar logo com o que? O pet que não existe. Sim, essa pet ele não existe, fonte da imagem, canal da minha amiga Maligna Mística. Esse pet também apareceu para mim, e o Lupino ganhou no baú. Vocês sabem que o Wildcraft atualizou recentemente, trazendo o gorila, o gorilinha, o gorila. Só que meio que o meu Wild ficou um pouco estranho depois disso, principalmente quando eu comprei o passe também, ele ficou bem esquisito. Mas uma das coisas mais estranhas que aconteceu no meio Wild ultimamente, é aqui em promoções. Que eu abri as promoções, e as minhas promoções apareceu isso aqui. Alguém me explica que pet é esse que não tá no jogo? Olha, Mal, você não está ficando louca, porque para mim apareceu, e o Lupino ganhou no baú. Então, eu vou tentar explicar de uma maneira mais fácil, onde você e todo mundo possam entender do porquê esse pet está aqui. Bem, esse pet ele existe, e não existe no jogo. E eu posso explicar. Eu perguntei para vários servidores, não só do Discord, que é o oficial deles lá, eu perguntei para outros servidores do Discord, sobre esse pet, esse pet que tá aí. E a maioria deles me informaram que esse pet, ele é um pet vazado. Um pet que não deveria ter sido mostrado para a gente ainda, porque ele não tá no jogo, mas tá no jogo ao mesmo tempo. Como é que eu posso explicar isso? Você mesmo sabe que se o Wildcraft demorasse mais um pouco para atualizar, essa atualização não seria a mais de Halloween, porque essa atualização já estava muito, mas muito atrasada. Então, o que aconteceu? Esse pet que tá aparecendo para a gente comprar, ele seria lançado junto com o Tucano e o Furão. Só que o que aconteceu? Ele não ficou pronto a tempo. E o que a TRZ fez? Tirou ele. Só que eles não tiraram ele totalmente do jogo, ele ainda tá no jogo. Fazendo com que a Loza mostre presente para a gente comprar ele, sendo que ele não tá no jogo. Então, se a gente eu comprar ele, você não vai ganhar ele, porque ele não tá para selecionar. Mesmo se você tivesse comprado ele, ele não estaria lá para selecionar. Então, meio que você jogaria o dinheiro fora. O que vai acontecer com esse pet? Esse pet é um pet lendário e que provavelmente será lançado na próxima atualização. Ou até mesmo numa atualização de correção de bug. Mas eu acredito que ele venha na próxima atualização e não nessa atualização mais. Ou talvez o Wildcraft também tenha desistido dele e deixado ele para trás. Isso aí a gente vai ver na próxima atualização. Mas eu vou ser sincera, eu quero ele para mim. Que coisa mais fofa. Dos mesmos criadores do pet que não existe. O menu giratório. Que viagem. Estou ficando enjoado. Ele está tirando o chapéu para vocês. Um casal de lobos LGBT, essa é nova. Nunca vi lobos gays no Wild. Quero ver como ele vai ter os filhotes para sair do tutorial. Ai a maldade. Meu gorila está se afogando. Esse mapa novo está todo quebrado, você nada e cai no Void. Mas quedas no Void do jogo. Eu não sei vocês, mas tem algo de errado nesse chat. Esse foi o vídeo, se inscreve, se puder, e até o próximo vídeo.